Oi gente, tudo bem com vocês? Então hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês, como vocês viram no título, que é o Maqui e Fala. Que eu tenho, eu senti essa necessidade agora de gravar esse vídeo porque tem muita gente nova aqui no Instagram, no YouTube, que veio no meu Instagram através do YouTube e eu quero dar boas-vindas pra vocês, sejam muito bem-vindos. E eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o que tem acontecido, o que vai acontecer. A minha maquiagem é a mesma de sempre, vou deixar a lista dos produtos aqui embaixo. Mas é mais pra conversar um pouquinho, agradecer vocês por estarem aqui comigo, conversar, né, essas coisas do dia a dia, essas peripécias da vida que a gente já tá no meio do ano e eu estou completamente chocada que o tempo tá passando muito rápido. E é isso, então se vocês querem conversar um pouquinho comigo, ver a minha maquiagem que eu vou sair agora, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, gente, eu vou começar a minha make então, conversando com vocês. Primeiramente eu quero agradecer, né, todos vocês que estão aqui no canal, que me acharam a maioria pelo meu vídeo de emagrecimento. E eu senti essa necessidade de conversar com vocês porque muitas pessoas acharam o meu Instagram, o meu Instagram tem muita gente nova, através desse vídeo de emagrecimento e muita gente tá dizendo que tá passando a mesma coisa, que já passou a mesma coisa e isso tem me assustado um pouco. Eu tô passando o primer, esse daqui é o da Vimana, como eu disse, a lista de todos os produtos vão estar aqui embaixo, tá? E por que tem me assustado um pouco, gente? Por que no meu Instagram eu já deixei de seguir muita gente, porque eu acho que esse e-mail virou um e-mail muito... deu muita cobrança da vida perfeita, do corpo perfeito, do cabelo perfeito, da pele perfeita, e isso me assusta um pouco, porque tem gente que vive no Instagram, o Instagram tem gente que trabalha com isso, tem gente que é pago pra mostrar uma vida perfeita. E eu não vou estar aqui dizendo que é errado postar uma foto com o corpo perfeito de biquíni numa praia caríssima, num hotel caríssimo, com roupas caríssimas. Não é, às vezes a pessoa é paga praquilo, é um trabalho, tá? Mas eu tô aqui pra dizer, pra ver que a gente tem que ter um filtro na nossa cabeça, pra filtrar realmente se aquilo serve pra gente, se aquilo realmente é real, se aquilo não é, e não nos comparar com os outros, porque cada ser humano é um ser humano, ninguém sabe o que a pessoa passou pra estar ali, sabe? Tem muitas digitais influencers, blogueiras, criadoras de conteúdo que começaram realmente do baixo, tá? Eu conheço uma das que eu sigo, a Camila Coelho, ela começou do baixo mesmo, hoje em dia é surreal a vida que ela tem, e eu não culpo ela por isso, sabe? Porque ela trabalhou pra isso, e só Deus sabe, né? O que aconteceu. Mas o que eu quero dizer pra vocês é sobre as pessoas que estão vindo até mim, sobre o emagrecimento, que estão passando a mesma coisa, que é sobre compulsão alimentar, sobre distúrbios alimentares, sobre ansiedade, sobre depressão, e isso me assusta um pouco, porque eu acho que tudo isso tá influenciando, sabe? Essa mídia, essa rapidez em postar as coisas, em publicar em sites e notícias, é assustadora, sabe? Porque é muito rápido, tu sabe muito rápido das coisas, das tragédias, tem muita coisa ruim acontecendo, como tem muita coisa boa acontecendo, e é isso que eu quero conversar com vocês, sobre a gente saber filtrar e nem tudo a gente levar pra nossa vida, sabe? Fico feliz também por vocês estarem aqui me acompanhando, isso é muito bom, e eu também, eu tenho uma vida normal, como qualquer outra pessoa, como um ser humano normal, eu moro numa casa normal, eu não tenho nada de surreal, eu não sou rica, não sou nada assim, sabe? Meu marido trabalha, eu infelizmente não trabalho, eu só estudo, e eu trabalho assim, divulgando, como criadora de conteúdo, assim, mas não tenho um trabalho fixo, concursado, ou carteira assinada, sabe? O YouTube aqui é meu trabalho, o meu Instagram é meu trabalho, e é cansativo, porque muitas vezes as pessoas chegam até mim com perguntas e questionamentos, e acham que eu tenho a resposta pra todas elas e tal, e é uma responsabilidade muito grande, porque muita gente se espera em ti, né? E é isso que eu queria conversar com vocês hoje, que... A gente passa por altos e baixos, a gente passa por coisas que a gente nunca imaginou que fosse passar, mas, que nem eu mesmo, eu tinha um plano pra minha vida perfeito, maravilhoso, ano passado, e aconteceu uma reviravolta na minha vida, e eu fui acabar de novo aqui nessa cidade, todo mundo sabe que eu me mudei e tal, mas é a vida que segue, gente, a gente tem que refazer os nossos planos, é a mesma coisa, tem meninas que casam, saem da casa dos pais, é uma vida completamente diferente, mas vocês têm que ter força, convicção de que essas coisas vão passar, são passageiras, não se comparem com a amiguinha, com a vizinha, é vocês se gostarem primeiramente, saber, tô falando mais a forma física, né? Saber o biotipo do corpo de vocês, saber até onde vocês estão dispostas a pagar o preço pra emagrecer, pra, sei lá, mudar de vida, passar num concurso, essas coisas assim. E é isso que eu quero conversar, que eu já estou conversando com vocês, sobre essa parte mesmo, tá? Eu mesmo, quando eu casei, eu saí da casa dos meus pais, mudei pra uma cidade, que é a cidade onde eu nasci, onde eu morei por 20 anos, só que na casa dos meus pais é uma vida completamente diferente, né? Quem casou aqui vai saber que quem mora com os pais, geralmente na minha casa, minha mãe fazia as coisas e tal, era muito difícil eu fazer alguma coisa em casa, eu ajudava, aquela coisa toda, mas o funcionamento da casa não dependia de mim. Quando tu casa, tu cai nessa realidade. Quando tu sai direto da casa dos teus pais pra casar, tu se depara com essa realidade. E foi isso que me levou a ter a compulsão alimentar, a comer muito, a passar muito tempo sozinha em casa. E chegou um tempo que eu fiquei gordinha, eu engordei, fiquei bem balufinha. Pra mim, sempre fui sequinha, 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 foi bem assustador. Mas aí o que aconteceu? Eu comecei a querer correr atrás de dietas malucas, a querer correr atrás de coisas assim, querendo emagrecer num curto espaço de tempo, que isso não existe, sabe? A pessoa não precisa fazer sacrifícios, parar de comer, desmaiar, pra emagrecer rapidamente. Aí eu comecei, cada dia eu fazia uma dieta diferente, cada dia eu ia num site diferente, cada dia eu me inscrevia numa coisa diferente, e foi, foi, foi que o meu corpo nunca saía do mesmo lugar. Eu fazia exercício físico, mas eu não sabia o que comer. Aí eu procurei uma nutricionista e comecei a fazer uma dieta, depois eu saí da Nutri, que foi até um erro meu. Graças a Deus eu não tive problemas maiores, mas aí eu fiz o jejum intermitente por conta própria. E muitas meninas vêm até mim no Instagram perguntar o jejum intermitente. E eu não posso, gente, falar pra vocês o que eu comia, o que eu não comia, porque isso é muito de individual de cada um, sabe? Eu não fiz acompanhamento médico, então, graças a Deus eu não tive problemas maiores, como eu falei pra vocês, eu nunca desmaiei, não tive anemia, não tive perda de nutrientes, assim, grandes. Mas, tem gente que pode ter, sabe? Tem gente que pode ter mais tendência de ter uma anemia, de ter alguma coisa, então eu não posso falar pra vocês que eu fiquei 16 horas sem comer, que eu não comia nada por 16 horas, que vocês devem fazer o mesmo. Não, eu compartilhei a minha experiência, que é possível sim, tu ter uma condição alimentar e tu ser curada. Hoje em dia mesmo eu controlo muito, tento controlar muito, né? O meu mal ainda é o doce, mas eu tento controlar bastante. E consegui voltar o peso que eu queria, consegui tudo, mas é aquela coisa, eu tratei a minha ansiedade também, sabe? É aquela coisa, por que que eu tô assim? Por que que eu fiquei assim? Foi porque eu casei, fiquei sozinha e tal e tal. Claro que eu não me separei, né? Mas eu consegui tratar o mal que eu tinha, sabe? Tipo, de ficar sozinha, aquela coisa toda, eu tentei sair mais de casa e resolveu, entendeu? Então, o que eu quero dizer pra vocês é que eu tô muito feliz que vocês estejam aqui, que me seguiram, que estão me acompanhando. Eu acho muito legal e é uma responsabilidade muito grande pra mim ter vocês aqui comigo, porque a gente segue as pessoas pra ver o que elas fazem no dia a dia, pra se espelhar nelas, né? E é isso que eu quero dizer pra vocês aqui, que é pra vocês buscarem o equilíbrio de vocês, sabe? Onde tá o ponto de equilíbrio de vocês e vocês buscarem cada vez mais isso. Sobre a parte do exercício físico, gente, não adianta vocês entrarem numa academia, fazer alguma musculação, sendo que vocês não gostam, sabe? Eu mesma, eu não gosto da musculação, gente. Eu não gosto de aparelhos da academia, eu não gosto, sabe? Então, eu faço um treinamento mais funcional, com o peso e tal, um treinamento mais individualizado. Então, eu não vou dizer pra vocês, nossa, vocês têm que ir num treinamento funcional. Nossa, vocês têm que fazer Muay Thai, Jiu-Jitsu. Não, tem corridas, tem caminhadas, tem passeios de bicicleta. Tem muita coisa que vocês podem fazer se vocês não gostam, sabe? Tem muitos exercícios também, aplicativos gratuitos pra vocês malharem em casa. Tem muita coisa assim, sabe? Tem gente que não tem tempo, tem gente que tem tempo de sobra. E aí, vocês se encaixando nessa... Na vida de vocês, no dia a dia de vocês. Se é um dia corrido, um dia mais calmo. E se não dá agora, calma, sabe? Se não deu agora, se vocês comeram horrores, tiveram uma crise, comeram horrores, calma, sabe? A vida é feita de altos e baixos. Hoje mesmo eu acordei e eu tava desanimada. Eu acordei assim, eu digo, poxa, segunda-feira. Nossa, pensei pra mim, que saco, sabe? Tipo, o que que eu vou fazer? Ah, eu queria ficar o dia todo deitado. O dia tá feio aqui, tá um dia nublado. Choveu a semana toda passada. Tá um frio derrachar aqui, sabe? E eu fiquei desanimada, sabe? Aí, o que que eu fiz? Eu sou cristã, né? Eu sou evangélica. Eu cheguei pra Deus e falei em oração. Eu digo, poxa, hoje tá difícil, sabe? Eu não tenho motivo pra estar assim. Eu não sei. E eu não quero estar assim. Sabe? Mas independente da religião, gente. Tem dias que a gente tá mais pra baixo. E pra mim, Deus me ajuda muito com isso, sabe? Eu oro pra ele todos os dias. E converso, que nem eu tô conversando com vocês agora. Sabe? É muito bom. É libertador, assim, de saber que tu pode contar com alguém. Que tu não tá sozinho. E que esse alguém é maravilhoso. É incrível. Então... Deixa eu fazer meu delineado aqui. Eu... Demorou até eu conseguir encaixar, me encaixar. Saber qual atividade física eu gostava. Quais alimentos eu gostava. E não é o alimento que a fulaninha come que eu vou comer. Não é o exercício físico que a fulaninha faz que eu vou fazer. Não é a roupinha que a fulaninha usa que eu vou usar, sabe? Então, é isso que eu quero falar pra vocês. Não é porque eu dito uma regra aqui que eu faço uma coisa pra vocês fazerem. A minha função aqui, a minha primeira, desde o começo, gente, foi auxiliar vocês. Foi mostrar como eu faço e querer ser útil pra vida de alguém. Dar exemplo pra vida de alguém. E eu tô bem feliz que isso tá acontecendo. Que muita gente tem visto isso. Que muita gente tem visto isso. Tem reconhecido isso. E eu acho que é por isso que as coisas estão se encaixando na minha vida. E eu só tenho a agradecer a Deus, sabe? Dessas reviravoltas da vida. E a gente tá onde realmente deveria estar. Mas, quase finalizando aqui a maquiagem. Gente, eu quero dizer pra ti que tá tudo bem. Que não é o teu trabalho, não é o teu casamento, tua família, teus amigos. O que quer que esteja te abalando, te tirando o foco que vai fazer tu ficar desesperada. Tá tudo bem. Hoje é um novo dia, dá pra tu fazer tudo diferente. Amanhã é um novo dia, dá pra fazer tudo diferente, sabe? É só tu respirar, manter a calma. Tu tem saúde. Tu tem como sair dessa. E a única pessoa a ser responsável pela tua felicidade é tu mesmo, sabe? É tu mesmo de procurar novos caminhos, novas perspectivas. Se não tá do jeito que tu gosta agora, faz uma autoanálise. Vê o que tá errado. Procurar, sabe? Pra entrar no foco. Pra voltar o foco. Pra tu conseguir o teu objetivo lá na frente. Aqui eu tô falando de uma forma generalizada, com... Na forma de erro, de exercício físico. Mas isso vale pra tudo na nossa vida. Pra tudo mesmo. Procurar pessoas que agregue na nossa vida. Deixar de lado pessoas que te colocam pra baixo. Que tiram a tua autoestima. Que aquelas pessoas negativas, sabe? Ai, gente, eu não gosto desse tipo de pessoa. E é isso que eu tento fazer aqui, sabe? Tem dias que eu não tô bem. Só que, claro, que eu não vou pro Instagram encher vocês de postagem. Que eu não tô bem. Que o dia tá ruim. Que isso, que aquilo, sabe? Eu vou primeiro me desconectar. Vou conversar com Deus. Vou... Sabe? Calmar os ânimos. Pra depois vim poder falar uma palavra legal pra vocês. E é isso que eu tô fazendo agora. E eu tô me sentindo muito bem aqui. Tentando dar uma palavra de ânimo pra vocês. Eu acho que vocês estão entendendo. Pra vocês não se cobrarem tanto. Vocês foram feitas do jeitinho que vocês são. Cada uma de nós tem algo especial. Tá? E... Diminuir a outra. Se tu tá tudo bem contigo mesmo. Se tu é linda. Se tu é maravilhosa. Nossa, que legal. Que bom. Só não tenta diminuir os outros, tá? A gente tá numa era tão... Tão chata. Tão ridícula. Que as pessoas acham que podem ir no Instagram. No YouTube. Na fotinho da outra. Comentar coisas idiotas. Ridículas, gente. Que não tem caminhada. Tipo, nossa, como a Flaninha encordou. Nossa, como ela tá magra. A gente tá doente. Nossa, essa ciclância se separou. Tu soube? Gente. Vamos cuidar da nossa vida. Que da vida do outro. O outro cuida muito bem. É isso que falta um pouco também, sabe? Empatia das pessoas. As pessoas serem mais... Mas... É... É... A palavra é empatia mesmo. É tu se colocar no lugar do outro e saber... Será que eu gostaria que fulano fizesse isso que eu tô fazendo pra ele? Se ele fizesse pra mim? Com certeza a resposta... Se a gente pensasse duas ou três vezes a resposta, com certeza ia ser não. Então é isso, gente. Eu acabei de finalizar a minha maquiagem. E eu vou tentar não cortar esse vídeo. Tentar deixar esse vídeo assim inteiro pra vocês conversarem. E eu quero agradecer muito vocês novos que estão aqui no canal. Os antigos também. Que já me conhecem há um tempão, sabe? Todas as fases que eu já passei. Porque esse canal aqui, se eu não me engano, a gente tem uns 5, 6 anos já. E eu prometo vir mais tempo aqui. Se tu não me segue no Instagram, me segue lá. Que tem muita coisa legal que eu posto no meu dia a dia. Algumas receitas também eu quero fazer pra vocês. A minha nutricionista. Receitas que eu acho na internet. Que é bom vocês se inspirarem. Eu não quero que vocês cupiem, que vocês façam tudo igual, sabe? Eu quero que vocês peguem, dêem exemplo. E moldem do jeitinho que vocês querem. Que vocês são, que vocês se adaptem, tá? Então é isso, gente. Uma semana maravilhosa pra gente. Uma semana iluminada. Uma semana incrível. Um beijo e enquanto Deus a gente se vê no Instagram ou aqui no próximo vídeo, tá? Tchau.